Música O dia a dia é uma corrida, trabalho, estudo, casa, família e mesmo assim tem muita gente que consegue reservar um tempo para fazer trabalho voluntário. Hoje nós vamos mostrar que isso é para jovem também. Faça chuva ou faça sol, a terça-feira é sagrada. É o dia da semana que o Vitor reserva a parte da manhã livre para fazer trabalho voluntário. Ele está no quarto ano de Engenharia Ambiental, curso integral. Na hora de montar os horários das aulas, fez questão de deixar algumas horas vagas. É nesse tempo que ele vai a ONG viver. Na minha faculdade eu consigo escolher meus horários, então eu tentei montar de um jeito que sobe um horário vago para poder vir aqui na ONG. O Vitor começou ajudando nos eventos, influenciado pela mãe, a Valéria, que já é voluntária há uns quatro anos. Minha mãe sempre gostou, sempre mostrou muita alegria em estar aqui. E acabou me contagiando, contagiando até a minha família toda. A gente sempre ajuda. Já fica feliz em ajudar também. Comecei com as crianças, contando histórias para eles. Aí percebi que as mães precisavam de mais atenção, ocupar o tempo delas. E comecei a trazer artesanato, para que elas pudessem se distrair, levar para casa para fazer. E elas nos ajudam a fazer muitas peças que ficam para o bazar da ONG, que depois reverte para o financeiro. De ajudante nos eventos da ONG, o Vitor virou voluntário fixo. Mas antes teve que se preparar e teve que passar por um treinamento. Eu fiz o treinamento no começo do ano, que daí é quando você vira voluntário mesmo. Daí agora eu venho de quinta, aqui de manhã, e vou nos eventos também ajudar. A gente passa por um processo de seleção e um treinamento que a gente faz duas vezes por ano. Esse ano a gente já realizou em março. Provavelmente a gente faça no final do ano ou no início do ano que vem. A ONG tem hoje cerca de 80 voluntários cadastrados. Gente que dedica um pouco do tempo disponível para ajudar os pacientes do Hospital do Câncer. 240 crianças e adolescentes não só de Londrina, mas também da região. Além do suporte às famílias. Um trabalho voluntário é de extrema importância para a gente poder dar continuidade para o nosso trabalho. As crianças gostam muito que venham brincar com elas, que tenham voluntários. Então a gente precisa que tenha voluntários brincando com as crianças, montando cesta básica. Na verdade, sem os voluntários a ONG não conseguiria existir. Na verdade, o trabalho dos voluntários é essencial. Mas jovens como o Vitor são minoria. Cerca de 15% apenas do total de voluntários. E ele não só é exemplo, como é exemplo de dedicação. Quando não há pacientes, ele ajuda no artesanato. Caso contrário, passa o tempo brincando, se divertindo com as crianças. Apesar da correria, da dedicação aos estudos, ele não pensa em abandonar o trabalho voluntário na ONG. Ótimo, porque para mim não custa nada. Mas mesmo não custando nada, para mim e para elas é sempre bom. Então, elas gostam de ver a gente aqui, de ver a gente tendo um tempo com elas. William tem 9 anos. Três vezes por semana, precisa ir ao Hospital do Câncer. O tratamento é contra uma leucemia. São cinco meses nessa luta. Como mora em Arapongas, cada vez que vem, passa a maior parte do dia na ONG. É muito ruim, porque eles ficam inquietos, não tem o que fazer. Tem o que fazer sim, porque agora a gente vem para cá, aí eles têm, a gente fica aqui. Mas basta ter companhia, alguém para brincar, que o menino até esquece do tempo e da doença. E sorri com facilidade. Eu também fico mais tranquila, que não preciso ficar correndo atrás dele. E por incrível que pareça, tem uma mãe que fica ainda mais feliz. A Valéria, só orgulho do filho voluntário. Se sente bem, ele faz faculdade período integral, o único tempo que ele tem é a quinta de manhã. E ele reserva para vir aqui mesmo. Ou seja, deixa a mãe cheia de orgulho. Deixa. Deixa. E a mãe recomenda o mesmo para quem tem filhos jovens. Segundo ela, transforma não só o comportamento, mas a vida. Dá valor a coisas pequenas, que às vezes reclamam tanto de roupa, de não tenho isso, não tenho aquilo. E vindo aqui, ele percebe que isso é tão pequeno, tão pouco. Para quem quer ser um voluntário da ONG Viver, a psicóloga dá o recado. A gente pede para ligar, deixar o nome e o telefone, e assim que a gente tiver a data, a gente entra em contato para marcar a entrevista. E aí E aí E aí E aí E aí